Ela é viciada em sexo, ela é tipo Loramilha E pra fechar a madrugada, só Netflix hachis Ela é viciada em sexo, ela é tipo Loramilha E pra fechar a madrugada, só Netflix hachis Ela é viciada em sexo, ela é tipo Loramilha E pra fechar a madrugada, só Netflix hachis Ela é viciada em sexo, ela é tipo Loramilha E pra fechar a madrugada, só Netflix hachis Passo da manhã ela me visitar, disse que fugiu de casa pra me dar Ela geme e não me pede pra parar, 50 tons de música pra transar Ela sabe aonde eu quero chegar, esse é mais um motivo pra ela ficar Ela jura por Deus que eu vou estourar, ela tá torcendo pra esse som bombar Ela diz que ama me ver chapado, diz que é no strap que eu faço Sabe de tudo que eu faço e quando tá comigo só penso em transar Mas ela não quer ver as piranha do meu lado, se é tipo Cuxa não é Gu, fiz toda essa melodia em cima da batida pra tu viciar Você é tipo Afrodite, senta no meu colo gato e ouvi esse beat Posso te levar daqui até amanhã me beat Sei que você quer o skit, mas quero o da Flamme Beat, senta no meu colo gato e ouvi esse beat Posso te levar daqui até amanhã me beat Sei que você quer o skit, mas quero o da Flamme Gato, eu tô bem, se tu quer linha então vem Só não esplanar pra ninguém, senão tudo vai pro ar Gato, eu tô bem, se tu quer linha então vem Só não esplanar pra ninguém, senão tudo vai pro ar Ela é viciada em sexo, ela é tipo Loramir E pra fechar a madrugada, sua Netflix haxixe Ela é viciada em sexo, ela é tipo Loramir E pra fechar a madrugada, sua Netflix haxixe Ela é viciada em sexo, ela é tipo Loramir E pra fechar a madrugada, sua Netflix haxixe Ela é viciada em sexo, ela é tipo Loramir E pra fechar a madrugada, sua Netflix haxixe Um copo de lin, cês já relaxa Um estrago no green, se fica chapada Ela é muito safada, ela é tipo joia rara Quando ela tá no meu quarto, ela só fica pelada De calcinha rosa, cheia de fetiche Sabe o Kama Sutra, tipo Laura Miller Ela é diferente, nunca dá xilique Tipo minha bandida, tá sempre pro crime Mas ela fica bolada pra hora Com esse vacilão na minha bota Me pedindo fit agora Falando de mim pelas costas Então deixa acontecer Cuidar do seu vagabundo Ele quer dominar o mundo E vive pensando em você Então deixa acontecer Cuidar do seu vagabundo Ele quer dominar o mundo E vive pensando em você Ela é viciada em sexo Ela é tipo Loramir E pra fechar a madrugada, sua Netflix haxixe Ela é viciada em sexo Ela é tipo Loramir E pra fechar a madrugada, sua Netflix haxixe Ela é viciada em sexo Ela é tipo Loramir E pra fechar a madrugada, sua Netflix haxixe Ela é viciada em sexo, ela é tipo oramina, e pra fechar madrugada Só Netflix�� ou achiche Ela é viciada em sexo, ela é tipo oramina E pra fechar madrugada, só Netflixечение Ela é viciada em sexo, ela é tipo louraminne E pra fechar madrugada, só Netflix Kathiche